Mas é muito bonitinho Será que a gente comparte Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor? Ensina a criança o caminho que ela tem que andar Sonda-me, Senhor Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim Estaste sorte e então me Usa-me, Senhor Só achei que ela ia ser usado por Ele Adora Ele comigo, bem forte, vai! Como um farol que brilha a noite Como um ponte sobre as águas Como a brilha no deserto Flecha que acerta o amor Eu sei o sábado Sonda-me, Senhor Sonda-me, Senhor Que me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se este sorte é mal Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Sonda-me, Sonda-me Quebranta-me, transforma-me Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Ponte sobre as águas Como a brilha no deserto Flecha que acerta o amor É o seu sábado É o seu sábado Que te acerta o amor Qualquer, qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Sonda-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me, Senhor Usa-me, Sonda-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me, Deus Usa-me, Senhor Ande-me, Senhor D. Obrigado.